Good morning! Good morning, pra quem não sabe, é manhã de ouro, né? Em vez de good morning, good morning. Mas talvez você não possa sair falando isso, talvez tem gente que não vai entender, né? Já a pegada da teacher hoje é basicão. E a teacher vai ensinar você de uma forma bem básica como fazer pedidos em inglês em restaurantes. Gente, super legal essa fase, porque você vai poder pôr na prática se situar em conexões com restaurante, hotéis, como se você estivesse na gringa. Você tem que imaginar que você está com o menu na sua frente, abriu o cardápio, chegou no restaurante e como que você vai pedir. Se você chegar no Google Translator, imediatamente você vai se dar mal, porque o seu eu gostaria vai virar eu quero, e lá no Google vai dar I want. E se você pedir I want no restaurante, eu tenho certeza que seu bife vai vir cuspido lá de dentro da copa, né? Porque realmente não é assim que pede. Então, a gente vai aprender a transformar esse I want e começar com please. E o americano tem todo um upside down, assim, de falar, ok? Please, I would like. Esse I like, eu gosto, vai ter um Dzinho que é o would, entre o I e o like. I like, eu gosto. Você não pode falar com o garçom, I like pizza. Eu gosto de pizza. Ele vai falar, e aí? Você tem que pedir, eu gostaria. E esse ia é would. Você vai falar, I would like, som de UD mesmo. I'd like. I'd like a, um, ou I'd like some, ok? Então, quando você diz que você gosta de algo, tipo essas subjects aqui, que são matérias de escola, ok? I like geography classes, I like Spanish classes, I like art classes. Quando eu pergunto, eu uso do. Do you like math classes? Do you like computer science classes? Do you like English? Quando eu nego, uso don't. I don't like Portuguese classes. I don't like history classes. I don't like science classes. Esse é o like como play, work, fuck, qualquer verbo puro. A gente usa do pra perguntar, don't pra negar. Não é o caso. Joga fora. Não vai ser esse like. Vai ser I would like. Quem manda no I would like é o UD. E esse UD vai pra frente pra perguntar. What would you like? O que você gostaria? O UD vai na frente do UU. Então, não é do you like, é UD like. Repeat, UD. O UD like é o que o garçom vai te perguntar. E você imediatamente vai responder I would like, ok? Vou te dar o que você quer, o que você gostaria. E você vai falar, please, I would like tal coisa ou I would like tal coisa e please no final.